O que é a cerâmica de Caruaru? O que é a parceria com o ICIA, Instituto de Câncer Infantil do Agreste. Ele cuida de crianças com câncer. E o que motivou a gente a buscar essa parceria é a dificuldade que esse pessoal tem de acesso ao tratamento médico. E uma doença tão séria como é o câncer. Envolve muitas pessoas da sociedade e despertou a vontade de participar. Aqui também ela apoia a gente na construção, ela ajuda a gente na parte das telhas. Quando fala assim do orçamento das telhas, a gente já não se preocupa mais. Porque ele é um parceiro da gente, assim, maravilhoso. Só a gente tirar essa preocupação, pra gente já é um ganho muito grande. A Cerâmica Quitambar, ela tem duas fábricas. Na vizinhança da fábrica, foi criado um centro pra recuperação de usuários de droga. Principalmente usuários de craques. O nosso trabalho é resocializar os dependentes químicos e os moradores de rua. Nós estamos com esse projeto há dois anos. Começamos com pouca estrutura. E todo esse projeto, eu quero agradecer muito a Deus pela vida da Quitambar, na pessoa do senhor Antônio. Porque desde o princípio do projeto, ele esteve conosco. Todos os alojamentos, toda a área construída, foi doação da Quitambar, foi doação do senhor Antônio. É um trabalho que mexeu muito com a gente. Porque assim, é um pessoal que você vê que não tem condição financeira. E parte de um princípio, de uma crença, de uma fé. E de ajudar pessoas muito necessitadas, muito carentes. Então, eu me emocionei muito, assim, de ver pessoas que não têm a menor condição financeira. Tá certo? E de um projeto de tanta grandeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.